Dificuldades Recebe cada aprovação sem revolta nem desânimo. Procure enxergar o outro lado da dificuldade a traduzir mensagens para o espírito. Doença no corpo, pausa para meditação. Problemas na família, oportunidade de reajuste. Obstáculos naturais, exercício para a alma. Toda dor tem seu lado positivo. Não te deixes levar pelo desânimo e segue para frente. O objetivo de toda dificuldade é renovar a alma a fim de elevar o ser às esferas maiores. Mas, amanhã, quando esta dor passar, estará mais forte e mais sensível, compreendendo melhor o amor e a sabedoria. Amém. 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 Amém.